Odo mi xeré, odo é manja o iô du tê A base é mi sebiô, a tarama vai manja o miô gu tê Odo miô, odo do iá Odo miô Eero lodo é manja o si Eero lodo é manja o ro Eero lodo é manja o si Eero lodo é manja o ro Eero lodo é manja o si Eero lodo é manja o ro Eero lodo é manja o si Eero lodo é manja o ro Eero lodo é manja o si Eero lodo é manja o ro Eero lodo é manja o si Eero lodo é manja o ro É o Loto, é manjar o sim 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 É o Loto, é manjar o sim